O Sylas era um amigo dele. E aí, finalmente. Estou jogando. Ué, eu não tenho ninguém depois. Tudo bem. Pulse. Vamos lá. Tem que ser Sneaky, né? Tem que ter um jeito de agachar, cara. Mesmo sem... Cadê? Aqui. Oh, 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 oh. O que é a sorte? Como é que você está? Thomas Smith, novo recrutado. Chegou de Londres. Chegou de Londres. E o New York control está em casa. Como diz o Sylas? Vamos lá. Sai, meu maluco. Sai. Sai de boa. Pode vazar. Isso aí. Pode querer. Ah, a tela ficou branca. De novo. Ok, e agora? Vai ter um maluco de lá. Corre, corre. Do outro lado. Isso. Nossa. Ela está vindo para cá. Está vindo. Cadê ele? Cadê ele? Olha lá, ele lá. Putz, como é que vai ficar ele daqui? O que vai ficar? O que vai ficar? Dá uma volta. Não. O que vai ficar? Dá uma volta. Não. 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 Não precisa detectar. O primeiro é esse. Vamos por aqui. Será que você não me viu, velho? Tipo, sério mesmo. Tá, tá. Não vou reclamar. É bom. Não, não. Não não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não entrar por cima da educate momentânea. Tudo de cego até a alma. Não, não. Sai daí. Puxa para bater, ahá. Bom. Boa! Colocinho, vaso também! Chuspa também! Vaz! Oh, sabe de onde? Caralho, esse item tem que pular nos negócios. Na verdade, só eu que estou pulando. Vem cá! Liberar os cativos, de novo. Ser feio dessa vez. Vamos pelo menos tentar não ser feio. Cara melhor de lá. Que porra! Caralho! Dois caras! Vou chamar esse cara para a caixa. Puta, vim dois! Não, vim três! Caralho, tu sabe nada pelo menos. Se fosse um rotaírio. Tá, vamos lá. Dois vazaram. Dois vazaram. Dois vazaram. Dois vazaram. Vai do cara suspeito, velho. Vai entender. Ela fica banhando feio. Vai, você joga na água. Com essa tática, eu já estou de acerto. Muito mais fácil invadir pelo barco do que pela entrada. Então, eu vou dar a volta, já. Vou passar o bobo ali na... Ixi, dá para subir aqui? Não. Aqui para lá então. Não dá. Eita porra. Tem alguém que eu posso puxar daqui? Deixa eu ver se alguém vai entrar aqui. Aproveita e já... O alvo está lá em cima. Ah não. É. Liberar os malucos. Não. Não. Tem um cara ali. Tem um vídeo aqui. Ah, ele fica muito de lá. Posso. Porra. Descrivável. Não, não. Ele também fica muito de cá. Como assim, mano? O que é com a fãsia? Peguei. Cheguei. Agora esse cara já é. Hello. E aí. Pode crer. Não. Sim. Não consegue. Aí. Beleza. Agora eu já tenho que fazer. Passar? Não. Não. Vai dar tela branca cegante. Não. 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 É inacreditável. Tem todos os líderes do responsáveis. Mas primeiro... Primeiro a cama. Sim. Isso é um puente. Kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? Oh 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 Who are you? Name is Hayth McKenway. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Cyrus. One I intend to keep. Nossa Meu deus Esses caras muito mal, mano. Gamow O que acontece agora? Nós esperamos. Não há muito tempo, eu acredito. Eles querem ajuda, né? Infiltrate em Salt Gate. Aposto em retentar minha missão. Né? É... Não sei que eu jogo um gola... Não sei o que eu ia fazer não. Ah, sequencia 2 completo. O jogo travadão... É... Não sei o que eu vou. Não sei o que eu vou. Não sei. Não sei o que eu vou. Não sei o que eu vou. Não sei o que eu vou. os outros para a segurança. Se nós pudermos encontrar ela, eu acredito que eu tenho minhas respostas. Então, eu vejo e pergunto, espero que minha missão verdadeira possa finalmente começar. Hum, interessante. Vocês estão ligados que eu não falo muito por causa que o jogo é novo e eu também quero saber da história, né? Beleza. Oh, vai gerar outro mundo, cara. Ué, mostro. É sequência 3, olha só. Uh, tá na neve, legal. Neve da hora. Cavalinho, tadinho. Que isso, cara. Olha só, neve é mais leve aqui. Por que eu tô? Tem que andar no bagulho. Aqui é o pintor. O que é só do que o lugar vem, é perito quando eu tenho ideia, depois carrega a fase. Essa é a tela branca. Olá, Charles. Qualquer sorte em encontrar uma missão, mulher. A palavra é que ela está fazendo problemas apenas fora da cidade, em uma cidade chamada Lexington. Então, é onde nós começamos a procurar. Eu te conheço lá. Vamos lá, então. Cavalo? Cavalo. Cavalo preto, vai legal. E aí? Ué, que fechar? Gosto. Crap. Nossa, cara, essa cidade dá umas travadas com o frebs, hein? Puta, que pariu. Garrafado, viu? Vou tentar chegar lá, pelo menos. Tipo, tô falando meio baixo, tá meio de noite, fico. Então, deixa eu ir embora. Uh, mundo aberto, mundo aberto, mundo aberto. Uh, excuse me. Get off the way. Ai, cara, essa é o frebs, cara. Tá foda, viu? Desculpem, se eu tiver tão gostos de gravar. É o frebs, tá? Não que eu jogo no hotbin aqui. Ai, foda. Nossa, cara, pera aí. Carrega, vai. Sei lá. Se tiver que fazer. Foda, hein? Vamos ver como é que tem que resolver isso. Ih, batido os corpos. Olha, depois que a cidade carrega, ele me deu um pouco do lag. Cara. Foda, foda, foda. Ah, Dark Store, volte. O que eu tenho que ir, velho? Não tem que ir pelas montanhas? Não foi o que o cara falou? Go to the woods. Acho que era isso. Enfim, sei lá. Don't know. Don't have a fucking idea. O bagulho britânico ali. Badeira britânica. Oh! What the fuck? Tô gritou. Tô gritou. Esses plugins ainda são irrealíticos. Assassin's Creed. Ah, já é Assassin's Creed. Caralho, a gente quer esse negócio. É longe, gente. É, deve ser tipo... Um bilhão de quilômetros daqui. Porra. Eu posso tá aqui? Acho que não. Tá, deixa eu pular a cerquinha marota aqui. Oh, porquinho. A Boston Gazette humbly propôs. Eu não posso fazer aquela galopar. Tem que ser um salve-se nem. Esse cavalgadinho é pai aqui. Meu Deus, eu vou demorar pra cima. O que é interessante, ele vai descobrindo as ruas, se ele for andando. Diferente do Ponte de Vivo. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ok... Excuse me, gentlemen! Porra! É longe! É longe mesmo? Desprete! Cheguei! Eu já para a fronteira? Sim! A fronteira! Essa roupa dele é da hora! Roupa de pirata! Sério mesmo! Deu um reflexo bizarro! Fiquei com medo! É ele mesmo! Que da hora! Desce! Entrando no território de caça! Nossa! Aqui fora! Deu um upgrade! 2 FPS! Vai ter! Ou não! Estava carregando! Sei lá! Não quero saber! Agora... Ah! Aqui eu posso envelopar! Vixe! Peraí! Vixe! Ah! Crap! Ué! Que do esquerdo voando? Vazando! Sai do vazar! Turugua! 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 Lexington! Rede onde caiu, seu Lexington! Ah! Ficou! Diz que eu tô! Eita do cara levando barrilho! Tanto trabalho! Tanto trabalho! Cadê boa aqui! Cavargar! Sussa! Super sussa! Você é seu cachorro! Onde ir? Guardox! Ah! Censis! Ah! Tá ligado! Cachorro está ligado! Eu vou tentar detectar se eu ficar boiado. Que bobo assim. Vou sair de um cavalo para entrar em outro, que legal. Pff, muito bom. Esses três. Inconvencido. Eu vou ter que dar uma saída agora. Muito tarde. Eu vou ter que dar uma parada. Vai continuar exatamente daqui. Antes de continuar. Antes de continuar. Antes de continuar. Enfim, um abraço para vocês. Calma. Já volto. Tchau, tchau.